No ano de 2014, a Organização Mundial de Saúde divulgou a seguinte previsão. Mais de 700 milhões de pessoas no mundo estarão obesas nesse ano. O levantamento do Ministério da Saúde revela que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Em 2006, o percentual era de 43%. Homens são maioria, 54%. Nas mulheres, o índice chega a 48%. A obesidade é o sexto fator principal de mortes no mundo. Todos os anos, cerca de 3,4 milhões de adultos morrem como consequência do sobrepeso. E para alertar sobre o assunto, nos ensinar a prevenir e tratar a obesidade, eu recebo o endocrinologista Ângelo Continho e o cirurgião bariátrico Marcelo Gironde. Mais uma vez, eu quero ressaltar que nessa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. Eles estão aqui preparadinhos para responder suas perguntas. Tudo bem, doutor Ângelo, doutor Marcelo? Obrigada por terem vindo. É um assunto sempre tão importante, né? A gente vê que a mídia tem falado muito sobre isso, tem alertado. Hoje em dia as pessoas têm tantas informações, né? A internet, tantos programas de televisão que falam, fazem tantas matérias e as pessoas continuam ainda com sobrepeso, continuam ainda talvez descuidando um pouco da saúde. É, mas a vida hoje está muito acelerada, sabe? Eu acho que nós estamos trabalhando demais, nós não temos tempo para cuidar da nossa saúde. Então, na verdade, nós não estamos praticando menos esporte, nós estamos comendo pior, né? Os alimentos são mais calórios, são processados. Então, eu acho que falta a gente dedicar um tempo a cuidar da nossa saúde e a viver melhor. É verdade. Então, a correria tem proporcionado, tem facilitado essa dificuldade. Facilitado a dificuldade, né? Complicou. Facilitado a dificuldade. Realmente facilitado as pessoas não cuidarem da saúde como deveriam, né, doutor Marcelo? É, e a doença é uma doença multifatorial. Uma doença extremamente complexa, né? Ela está relacionada com uma série de fatores, fatores culturais, fatores psicológicos, fatores genéticos, econômicos e o modo dos viventes, né? O Ângelo acabou de comentar, né? A forma como que as pessoas vivem hoje, essa forma mais acelerada, mais rápida de se viver, ele também acaba comendo de forma mais rápida. Não é verdade. E come também alimentos multiprocessados. Alimentos geralmente hiperglicêmicos, com grandes concentrações de calorias e nem por isso saudáveis, né? Muito pelo contrário. Verdade. É, então isso aí eu acho que é associado à forma como que as pessoas estão vivendo e ao sedentarismo, que é cada vez mais progressivo. Eu estava comentando com você ali um pouquinho antes que hoje as crianças querem ficar no videogame, querem ficar no computador, né? Os hábitos de brincarem com os colegas, de jogarem um futebol, de fazerem outras coisas, está cada vez mais escasso, mais raro. É verdade. Infelizmente, né? Até o lugar onde a gente mora, até a violência urbana, tudo isso está proporcionando. Porque a gente, né? Eu sou mais velha que vocês ainda, ainda nasci no interior, tive esse privilégio de brincar na rua. A gente vivia na rua, né? Apanhava para vir para casa, senão eu não via para casa, né? Chegava em casa preto, de sujeira, de poeira e era tão maravilhoso. O que pode ser considerado obesidade? A gente tem que falar aí do IMC, explicar para o pessoal que, porque a gente tem um visual, né? A gente que é leigo, fica, ah, fulano está meio gordinho. Mas o que é considerado obesidade? Obesidade hoje é quando o indivíduo tem um índice de massa corpórea acima de 30. Existem várias outras regras para isso aí, mas talvez a mais precisa, a que é mais clinicamente difundida é quando alguém tem um índice de massa corpórea, que é o peso em quilos sobre a altura ao quadrado e esse fator, quando ele é acima de 30, ele é considerado obesidade. Se ele é acima de 25, nós chamamos de sobrepeso. E acima de 35, começa as obesidades de proporções maiores. Até acima de 40, ser, por exemplo, a obesidade mórbida. Então são graus variados da doença, mas hoje o entendimento da classe médica sobre a doença está aumentando da ciência também. E às vezes você tem um paciente com sobrepeso, que não é obeso mórbido, e a situação dele, a repercussão daquele acúmulo, daquele excesso de gordura, é maior do que num grande obeso. E por que, doutor Marcelo? Porque o impacto metabólico da doença é diferente das pessoas. Então você tem pessoas, às vezes, com pesos menores, mas que tem colesterol extremamente alto. Tem alterações importantes da glicose, tem apneia do sono. Então a repercussão dessa gordura nesse organismo é maior do que às vezes num outro grande obeso. A gente ouve isso, né? Às vezes a pessoa é magrinha e ela fala que está com colesterol alto. E as pessoas olham, mas como você é tão magrinha? Exatamente por isso que você está explicando, né? E o mais importante, é igual o doutor Marcelo falou, o seguinte, o sobrepeso foi classificado como um paciente que já tem um risco aumentado de comorbidades, de outras doenças, né? Então, e assim vai gradativamente. Mas da mesma forma, existe o obeso mais saudável. Aquele que faz atividade física, ele melhora o ambiente metabólico dele. Então, a gente não pode só julgar o paciente pelo IMC. A gente tem que julgar também pelo que ele faz e pelo que ele come. É a história dele toda ali. Isso é importantíssimo. Todos os fatores, né? Atividade física, alimentação, tudo isso vai classificá-lo, digamos assim. E as comorbidades. Nós não podemos esquecer que a obesidade é uma doença, e ela é uma doença que abre a porta do nosso organismo para a entrada dessas outras comorbidades. Ela cria um clima propício para essas outras doenças se instalarem e reproduzirem consequências adversas ao funcionamento do corpo. Que seriam o diabetes, a pressão alta. O diabetes, a pressão alta, a apneia do sono, o infarto agudo do miocardio, né? O derrame cerebral, o acidente vascular. Então, várias outras coisas são consequências dessa situação. E é interessante, né? Porque, por exemplo, a pessoa, uma coisa vai puxando a outra mesmo, né? Ela desencadeia, por exemplo, a hipertensão arterial, que vai também, por sua vez, pode também, por sua vez, proporcionar outros problemas, né? Então, aí vai uma bola de neve. Às vezes, o paciente está com apneia, dorme mal, aí favorece o ambiente para ter uma hipertensão. E assim vai. É um ciclo. É um ciclo. Bom, e as nossas crianças? Infelizmente, a gente até nem falou aqui dos dados das crianças, mas infelizmente as nossas crianças, como você citou, né, doutor Marcelo, estão também, você citou a questão do sedentarismo, da falta de atividade física, o que tem proporcionado também obesidade infantil, pressão alta nas crianças, colesterol alto nas crianças. Você, Ângelo, não é pai ainda, né, Ângelo? Sou pai. Você já é pai. Sou pai. Olha que carinha de menino. Tem uma filha que se chama Júlia, tem cinco meses. Que graça, cinco meses. Que delícia. Então, nós três aqui, como pais, né, nós dois temos filhos mais ou menos da mesma idade, eu e Marcelo, você está começando agora, que delícia, né, bom demais. Qualquer idade, filho, é bom demais, é bênção. Vamos alertar os pais, então, né, eu queria aproveitar vocês aqui, porque cada vez que a gente pode trazer mais informação, a informação sempre em primeiro lugar, como a gente deve tratar os nossos filhos, para que eles tenham atividade física, alimentação saudável, e para que eles tenham saúde, que é o que a gente quer, né? Eu acho o mais importante é educar. O educar significa, às vezes, falar não, né? O educar significa... Muitas vezes. É, a maioria, né? Você vai se preparando, viu? Isso. Daqui a pouco, quando ela fica com aquele charminho todo para o seu lado... A teoria, eu sei, né? É, a teoria, você vai saber também. Mas o negócio é o seguinte, o que eu tenho para dizer, e o que eu penso, que eu vou fazer isso com a minha filha, é o seguinte, é sempre incentivar o esporte, praticar atividade física, entendeu? Ter regra, almoçar todo mundo junto, fazer refeição na, sabe? Na mesa. Na mesa, assim, acho que é fundamental, coisa básica. Dar fruta, oferecer fruta, oferecer água, e, tipo assim, não que eu discrimine o refrigerante, mas por regra, eu acho que no final de semana, sabe? Tentar, por limite, entendeu? Eu acho que a vida é mais simples do que tomar refrigerante, comer alimentos, chips, salgadinhos. É, é verdade. Eu acho que isso é fundamental. É verdade. Você não pode engessar demais os costumes, né? Então, a criança também vai viver num ambiente de neurose, de dificuldades. Mas eu acho que essa educação, ela tem que acontecer no dia a dia, dentro de casa, e acontece também na lista do supermercado. No exemplo. Fundamental, por exemplo, o seu supermercado. Você não pode abastecer a sua casa, né? De alimentos não adequados, de alimentos não saudáveis, né? Mesmo que eles sejam os mais palatáveis para essas crianças, né? De vez em quando você libera um sanduíche, você conversa, vai com ele no cinema, né? Come uma pipoca e tudo bem. Mas o dia a dia não pode ser pautado, com certeza. A pipoca, inclusive, é um bom alimento, né? Não sendo gordurosa, com batelha, com queijo, com bacon, né? Que é uma fonte de proteína. Exatamente. A pipoca, ela está um pouco liberada, de acordo com a maneira com que ela é feita. E realmente, eu acho que começa pelo nosso exemplo, né? Como mães, como pais. O que a gente come perto deles? O que a gente... Desde que eles são pequenininhos, ali na papinha, na sopinha, os legumes. E o que acontece é que hoje em dia a gente vive numa sociedade do mais fácil. É. A sociedade do mais cômodo, que todo mundo corre muito. Então, os pais correm muito e é muito mais fácil eu dar biscoito recheado, porque o menino vai comer e eu vou ficar com a consciência tranquila que ele não vai estar com fome na escola. Então, é isso que a gente tem que aprender. Dá mais trabalho, mas a gente precisa começar a ser. Graças a Deus, minhas filhas comem bem, são saudáveis. É lógico que, de vez em quando, não tem nazismo lá em casa também. É, lógico. Né? E isso é muito importante, né? E a criança também. A classificação, digamos assim, da obesidade para a criança é a mesma do adulto. Em relação ao IMC, a gente faz os mesmos cálculos para saber se o nosso filho está acima do peso, está com sobrepeso ou tem uma outra maneira. Até que vocês já também disseram que tem a história toda da criança, né? É. Tem, você pode usar o IMC, só que esse IMC você aplica numa curva, no percentil. Entendeu? Então, esse percentil você tem a média da população, você utiliza a curva de Gauss e você aplica nesse percentil. Então, aí a partir desse momento você classifica essa criança como obesa. E é muito interessante também, só a gente continuar nesse assunto um pouquinho de criança, que eu conheço pessoas que não levam os filhos ao pediatra regularmente. E isso é muito importante. Ah, meu filho não tem mais um, nem dois, nem três. Ah, ele tem nove, tem dez, tem onze anos, não precisa mais. Eu estava conversando com uma amiga minha essa semana passada. E ela falou assim, nossa, eu estou sem pediatra, já tem um tempo. E eu falei, olha, é muito importante porque as vacinas, a gente não sabe quais vacinas a gente tem que dar. O acompanhamento dessa curva, porque é importantíssimo. Não só do crescimento, como o IMC, ele tem vários índices que têm que ser acompanhados. E às vezes ele muda nessa curva, ele está ali numa faixa de 50% e de repente no ano seguinte ele está 70, 80%. E é mais fácil abordar nesse exato momento. Exatamente. Não esperar o negócio ficar crônico. Porque na verdade emagrecer significa começar a fazer mudanças no supermercado. Isso é fundamental. Mas você tem que não deixar aquele hábito ser contaminado. Você tem que modificar esse hábito. Verdade. O Dr. Marcelo citou a questão de multifatoriais, as multirrazões, digamos assim, para as causas para a obesidade. A Dra. Ângelo, aqui endocrinologista, as pessoas às vezes estão acima do peso e elas falam muito do hipotiroidismo. Vamos falar um pouquinho sobre ele. A importância também da gente ter sempre os nossos exames, né? A gente fazer anualmente o nosso check-up para acompanhar como estão os nossos hormônios. É perfeito. Eu acho que toda vez que você recebe um paciente no seu consultório e ele tem o objetivo de emagrecer, o que ele precisa é fazer, tipo assim, um check-up. Não só ver a função renal, a função hepática, o colesterol, mas também a função da tireoide. É um mito, na verdade, chega a ser um mito falar que eu tenho hipotiroidismo e por isso que eu estou acima do peso. E eu não consigo emagrecer. As pessoas falam que eu não consigo emagrecer, colocar a culpa toda nele no hipotiroidismo. Na verdade, hoje em dia, a sociedade sempre busca o culpado de alguma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sou lá no Éden, né? Isso. Culpa da mulher, culpa da serpente. Nós temos que, na maioria das vezes, o sucesso está a partir do momento que nós admitimos nossos erros. Eu acho que, acho que eu tenho certeza, que o hipotiroidismo é sim responsável por, se for um hipotiroidismo significativo, com TSH muito alterado, você pode ficar com um edema de 1 a 2 quilos, mas não justificar uma obesidade. Eu acho que o metabolismo fica lento, fica, mas a participação da alimentação é muito maior do que por a culpa nessa patologia. E hoje é frequente a gente atender os pacientes no consultório com hipotiroidismo, mas o hipotiroidismo controlado. Ele está tomando ali o hormônio dele, tireoidiano adequadamente, os níveis de TSH estão normais, e ele continua atribuindo o problema da obesidade ao hipotiroidismo controlado. E isso não é verdade. É verdade. Bom, a importância a gente já citou, mas eu queria que você até, doutor Ângelo, que sempre, da outra vez que eu tive aqui, você falou bastante sobre a atividade física. Vocês dois, né, reforcem também qual a importância da atividade física, não só para a perda do peso, mas para manter a qualidade de vida. Eu sou, assim, eu sou apaixonado com a atividade física, e eu acho que... A gente percebe, né, pelo corpite, né, doutor Marcelo? Mas eu, tipo assim, sempre pratiquei esporte, acho que é uma coisa fundamental, acho que o músculo é uma forma de proteção, sabe? Ele aumenta o metabolismo, ele é sereno, sabe? É assim, na verdade, vai além. O esporte acaba servindo como educação. Naquele momento você perde, no outro momento você ganha. O esporte é uma lição de vida, você pode aplicar para tudo, né? Não só pela saúde, mas até mesmo para você encarar a vida, encarar os problemas da vida. O esporte é fantástico, ele... você consegue comer um pouquinho a mais, e com ele você tem um gasto energético maior. Então você consegue equilibrar. Com o metabolismo, com a atividade física, você aumenta a massa muscular, você aumenta o metabolismo basal. Então mesmo você dormindo, você está queimando mais energia. A atividade física é uma forma de ativar o metabolismo como um todo, e isso até mesmo é o sistema imune. Isso é um fator de proteção para o indivíduo. Verdade. Então é fundamental, é fantástico. Com certeza. O histórico, eu coloco isso como condição sine qua non. Chega lá, eu opero pacientes grandes ou obesos, e muitos chegam lá e falam, doutor, eu vim aqui operar porque eu cansei de fazer regime, e eu não quero fazer exercício físico. Eu falo, então você não deve operar. Porque o objetivo é... Continue assim, já que você está. Continue assim, porque a cirurgia é o pilar do tratamento, ela é importante no arsenal terapêutico, mas sem mudança comportamental ela não funciona bem. Com certeza. Principalmente a longo prazo. Então eu falo, nós vamos ter que fazer uma combinação aqui, você vai ter que incluir na sua vida um exercício físico. Tem muitos que a gente não gosta, às vezes você é até incapaz de fazer determinadas atividades, né? Mas hoje nós temos profissionais excelentes que podem nos orientar. Você não pode trabalhar com o membro inferior, mas aí você vai usar o membro superior. Você não gosta de correr, mas você vai aprender a nadar. Com certeza. E aí, né? São várias opções. A pessoa tem que incluir isso na vida como alteração do hábito. Com certeza. A gente esteve numa igreja americana, em janeiro, se não me engano, e o pastor, ele falou uma frase muito interessante. A gente anotou, meu marido usa muito, a gente usa muito. Ele diz o seguinte, eu alcancei meus resultados, vocês como médico também devem usar essa frase de outras formas, é claro, mas podem também usar, quando joguei fora as minhas desculpas. Perfeito. Eu alcancei meus resultados quando eu joguei fora as minhas desculpas. Nós sempre estamos cheios de desculpas, para tudo. Não, mas eu... Estou cansado. É, estou cansado. Não, isso não... Até hoje é interessante que a minha filha, se ela estiver assistindo, ela vai... Mamãe! Ela falou com um tom que não deveria com a Lena, que trabalha com a gente. Eu falei, Mariana, vai lá agora pedir desculpas para ela, porque ela mudou uma coisa dela de lugar. Guardou um material dela de escola. E aí, ela falou assim, ô Lena, me desculpe, mas não mude mais, meu marido. Ou seja, nós sempre temos razão. Nós sempre temos alguma coisa que justifique a nossa atitude. Mesmo que eu te peça desculpa, mas olha, eu te chateei, mas você me chateou primeiro. A gente sempre tem uma desculpa para tudo. Desculpa para não fazer exercício, desculpa para não ter alimentação saudável. E a gente precisa, uma hora, parar e tomar atitude, lugar fora as desculpas. E às vezes o obeso, realmente, ele está acima do peso, não consegue praticar um esporte. Aí a cirurgia cria essa nova oportunidade para ele. Quando ele começa a perder peso, as articulações dele começam a respirar, sente aquele alívio. Aí é hora de a gente iniciar, criar aquele hábito. Verdade. E isso é fundamental. Aí começa o sucesso. E dentro dessas desculpas, é interessante que muitos falam. Eu falo, mas você come muito? Você atribui esse aumento seu do peso à ingestão alimentar? Então, eu falo, não, Ludo, eu como muito pouco. Na verdade, eu como pouco. O meu problema é que eu sou extremamente ansiosa. Eu falo, mas a ansiedade não engorda. A ansiedade faz você comer mais. É verdade. Porque se você for olhar nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, lá na Etiópia, não existe o peso. Todo mundo ansiosíssimo e magrelo. Todo mundo estava louco para eu sair dali, triste, chateado, ansioso e sem comida. É verdade. Ninguém quer que você vá para o campo de concentração. Então, é melhor se concentrar e mudar a sua atitude. A gente vai falar um pouco mais, daqui a pouco eu quero saber um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica. Quais tipos existem? Quem é indicado a fazer cirurgia e tal? Daqui a pouco a gente vai ter uma segunda parte da nossa conversa. A gente vai para a culinária. Mas eu quero só fazer uma pergunta do telespectador. A gente está nessa quarta-feira ao vivo. Você pode mandar sua pergunta, 3209-3301 ou semprefeliz, arroba redesuper.com.br. Doutor Angelo, endocrinologista. Se você chegou agora em casa, ligou a TV. Doutor Marcelo Girundes, cirurgião, bariátrico. Eles estão aqui respondendo as nossas perguntas. O Eliseu Pereira, de Catas Altas, Minas Gerais. Beijo para vocês aí, de Catas Altas. Uma mulher com 1,55 de altura, com peso de 64, é considerada obesa. Um homem com 1,60 de altura, com peso de 65 quilos, também é considerado obeso. Tem que fazer as continhas, né? Tem que fazer as continhas. Provavelmente estão no sobrepeso. Sobrepeso. Provavelmente. Ok, então nós vamos fazer o seguinte. A Cristina faz uma pergunta sobre a cirurgia bariátrica. Eu e a Cristina a gente vai responder depois, na nossa próxima etapa aqui da nossa conversa, tá bom? E a Cida, esposa do Pedro, que trabalhou aqui na Rede Super, está assistindo, mandando um beijo. Beijo para você também, Cida. Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Beijo, querida. Saudades também de você. A gente vai ver algumas histórias de superação, de pessoas que realmente enfrentaram a obesidade, mas conseguiram vencer. Vamos ver? Jean Paulo se sentia incomodado com o sobrepeso há muito tempo, mas um fato acordou para a realidade de mudar de vida. Dois pontos cruciais, né? Um foi um encontro com um amigo, né? Que ele sempre foi o mais cheinho da turma. E eu encontrei com ele e ele estava bem, estava mais magro, né? Satisfeito. E ele tinha me contado que tinha procurado uma ajuda, né? Com uma nutricionista e tal. E estava fazendo uma reeducação alimentar. Um outro ponto crucial que aconteceu comigo foi, antes de trabalhar, né? Ou tentar colocar o sapato, eu fiquei em dificuldade, porque eu estava obeso. Eu falei assim, poxa vida, eu tenho que ir fazer alguma coisa. Depois de vários anos tentando perder peso por conta própria, ele resolveu seguir o conselho do amigo e procurou uma nutricionista. Nos 15 primeiros dias eu consegui emagrecer 4 quilos. Então isso me motivou. E como nutricionista, você tem uma programação que você, por exemplo, você não passa fome, né? Ela mesma falou assim, olha, passar fome é perder saúde. Então você faz uma programação daquilo que você consegue fazer, né? Uma programação saudável. E você começa a aprender realmente a se alimentar. Enilda ainda sofre com os quilos a mais. Como tem casos de doenças na família, há 4 meses ela começou a fazer acompanhamento nutricional. Agora resolveu procurar um spa de emagrecimento e pretende voltar para casa mais magra. Um tanto bom assim, de uns 3 quilos, estava bom, viu? Mas eu sei que isso é um trabalho de longo prazo mesmo. Eu tenho pai cardíaco, mãe cardíaco, avós cardíacos. Eu tenho problema de pressão alta, então eu tenho que me cuidar, né? E peso para cima nunca é bom, né? Então eu tenho que fazer essa mudança mesmo, é o que eu estou buscando. Casos como o de Enilda e de Ampaulo estão cada vez mais frequentes. Isso porque o perfil físico dos brasileiros tem mudado bastante. E para pior. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde revelou que o número de brasileiros com sobrepeso segue em crescimento. De 9 anos para cá, esse índice já subiu 23%. Hoje, 52,5% da população está acima do peso. E 18% já é obesa. Valores que preocupam e podem causar sérios problemas de saúde. Além da obesidade, né? Do ganho de peso que pode acontecer ao longo dos anos. É um risco maior de desenvolvimento de doenças do coração, doenças respiratórias, distúrbios do sono. Além do diabetes. Segundo a nutricionista, um dos motivos para o sobrepeso é a má alimentação. Justificada na maioria das vezes pela falta de tempo. As pessoas ainda têm menos tempo para se alimentar em casa hoje. E fazem opção por comer fora de casa. E nem sempre ela tem tempo disponível para organizar essas refeições e levar, por exemplo, para o trabalho, para a escola. Então acaba procurando os locais onde o acesso é mais fácil e também mais rápido. E normalmente são alimentos mais gordurosos, mais ricos em açúcar, mais calóricos. Uma alternativa é apelar para as marmitinhas. O ideal seria que conseguisse levar de casa, pelo menos, algumas das refeições. Quando for possível, é lógico. Então a pessoa que trabalha em um local, que tem uma cozinha, que tem um refeitório, né? Se conseguir levar de casa, pelo menos uma salada que seja, e deixar para comer fora alguns outros itens. controlar a quantidade, né? Reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcares, principalmente os refrigerantes, os sucos, que sempre acompanham aí uma refeição em restaurantes. Essa foi uma das mudanças feitas por Jean Paulo. Depois de oito meses, o resultado foi 32 quilos a menos. Agora, amarrar os sapatos não é mais um problema para ele. Eu me sinto muito melhor, né? Não só o aspecto físico, na verdade, né? Mas uma programação, assim, com a saúde, né? Me sinto bem melhor. Aqueles exames que davam alterações, né? Hoje eu estou tranquilo, não tenho alteração mais, né? A autoestima melhora, né? As roupas. Acho que, de uma forma em geral, tudo na vida melhora. Que bom, que bom. Parabéns, é isso mesmo, né? Outra vida. Vocês que lidam com isso sempre, devem perceber a mudança na autoestima, a mudança na energia da pessoa, né? A disposição para tudo. A disposição para viver. É impressionante. É verdade. Bom, a gente falou que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica, né? Doutor Marcelo Girundi, é um especialista, um dos mais renomados aqui de Belo Horizonte. E, doutor Marcelo, quem é... Vamos explicar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. O que é cirurgia? A gente ouve falar assim, não, tem um balão, tem vários tipos de cirurgia. Como funciona? Bem, hoje a gente pode dividir as cirurgias bariátricas, que são cirurgias popularmente chamadas de redução do estômago, em três tipos, né? Em três classes. A cirurgia restritiva, que é aquela que trabalha só no estômago, diminuindo o tamanho desse armazém de alimentos. Existem cirurgias combinadas que atuam de forma restritiva, diminuindo o tamanho do estômago e fazendo pequenos desvios do intestino. E existe um outro grupo, que são cirurgias desabsortivas, que atuam principalmente na diminuição da absorção desses nutrientes. Hoje, a gente resumindo isso, as duas mais usadas são uma cirurgia puramente restritiva, que é a gastrectomia vertical, ou sleeve, que a gente chama de gastrectomia em manga. Essa operação, ela reduz o estômago para 20% do tamanho que ele era anteriormente. E a outra operação mais usada do mundo ainda é o bypass gástrico, que é uma cirurgia onde nós diminuímos o tamanho do estômago para mais ou menos 5% do tamanho que ele seria e fazemos um desvio intestinal. Bom, o importante é você adequar a técnica ao perfil do paciente que você está atendendo. Todas essas operações hoje são feitas por videolaparoscopia, de forma minimamente invasiva, o que diminui o transtorno do paciente. Geralmente são operações feitas sob anestesia geral, que duram entre uma hora, uma hora e meia o procedimento. O paciente fica internado em média dois dias no hospital e normalmente ele volta à sua vida habitual em torno de duas semanas. Quem deve operar? A recuperação é mais tranquila. É mais tranquila. Quem deve operar? Os pacientes portadores de obesidade mórbida, quem tem mais de 40 de índice de massa corpórea ou quem tem entre 35 e 40 e já tem doença associada. Tem diabetes, tem pressão alta, tem artropatia de joelho, tem outras complicações. Então esses pacientes são, se eles não tiverem contraindicações médicas para o procedimento, eles podem se submeter à cirurgia. Por que operar? É outra pergunta. É verdade. Por que a gente deve operar ou não? Complementando a sua pergunta antes de você responder, porque muitas pessoas falam assim, não, é só fazer bastante atividade física e mudar a alimentação. Mas a gente vê que algumas pessoas não conseguem isso, né, doutor Marcelo? Essas pessoas, por diversos motivos, elas são essas indicadas? São. Quando existe a falência do tratamento clínico, né? A cirurgia, ela está lá no final do arsenal terapêutico. Então, antes disso, o paciente tem que ter feito dieta, tem que ter feito exercício físico, tem que ter um controle endocrinológico adequado, às vezes com medicamento, com outras orientações. Quando essas medidas falham e ele é um obeso mórbido, aí ele pode ser um candidato à cirurgia, se não houver contraindicação. Por que que nós operamos? Porque, sabidamente, isso nos trabalhos no mundo inteiro mostram que a obesidade mórbida, a obesidade de grandes proporções, diminui a expectativa de vida das pessoas a longo prazo. Então, eu costumo falar que é como se a gente estivesse usando, né, Deus nos deu um corpo maravilhoso, é como se a gente estivesse usando o nosso organismo fora da especificação do fabricante. É verdade. Se você compra um carro popular e usa ele para fazer uma reforma na sua casa, construção, carregar areia, cimenta, a durabilidade dele é menor. É verdade. A obesidade mórbida faz a mesma coisa com o nosso organismo, diminui a expectativa de vida. Com certeza. Então, quando você opera e essa cirurgia é bem sucedida, você melhora muito a qualidade e a expectativa de vida desses pacientes a longo prazo. Gente, eu estou triste porque o nosso programa acabou e tem muitas perguntas. Eu queria que você, em 10 segundos, Dr. Marcelo, respondesse a pergunta da Cristina, que é o que eu disse que eu ia fazer agora. Por que é tão caro fazer uma cirurgia bariátrica particular e por que não existem planos que cobrem isso? Cristina. A Cristina, e essa é uma pergunta muito interessante, Cristina, mas todos os planos regulamentados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, são obrigados a dar cobertura a essa operação por videolaparoscopia quando existe indicação e quando as medidas anteriores falharam. Quando o paciente documenta que ele fez tratamento clínico adequado por um determinado tempo e ele não se adequou e tal. É caro por quê? Porque a medicina é diferente das outras coisas. A medicina, quando você incorpora tecnologia e que você melhora o procedimento cirúrgico, você aumenta o custo. É verdade. Na indústria automobilística, o robô pinta um monte de carro lá e diminui o custo. É. Na medicina, a mão de obra do médico continua tendo que existir e você incorporou custos e aí aumenta o custo. É verdade. Doutor Ângelo, doutor Marcelo, muito obrigada por terem vindo. Tenho certeza que a gente trouxe bastante informação para os nossos telespectadores. Obrigada, viu, querido? A Gisele mandou um abraço, parabéns pelo meu aniversário de casamento. Gisele de Laranjó, Paulista. Obrigada. Um beijo para a Jéssica, sobrinha da Erenilda. Jéssica, fique firme com Jesus, viu? É, você. A Jéssica está aqui atrás da câmera mandando um beijinho para você também, Gegé. Um beijo muito grande. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Que você seja livre em todas as áreas da sua vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho